Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Grupo PhysiWork. Meu nome é Ramirin Schausp e, a partir de hoje, eu estarei aqui com vocês, semanalmente, trazendo muitas novidades sobre fisioterapia, sobre educação física, sobre marketing de conteúdo e tudo mais que você precisa saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar aqui no sininho para receber todas as notificações em primeira mão e todos os conteúdos gratuitos que o Grupo PhysiWork vem apresentar para vocês e muito mais. Hoje, nós vamos dar início, então, ao review do Ramirin Schausp. Hoje, eu vou trazer aqui com vocês e, nas próximas semanas, espero que por muito tempo, review dos cursos, das propostas, dos eventos do Grupo PhysiWork e também de qualquer outra pessoa, outro profissional, outra empresa que trabalha com cursos. Manda aqui, deixe seus comentários, já comenta se você gostou do curso, se você conhece o Grupo PhysiWork. Se você não gostou, deixe seu comentário, deixe sua sugestão de curso para a gente analisar, para a gente passar esse feedback. Então, hoje, o curso que a gente vai destrinchar um pouquinho mais e falar para vocês tudo o que vocês precisam saber, ver se vale a pena, se não vale, é o PhysiWork Academy. O PhysiWork Academy vem com uma proposta aí um pouco, vamos dizer assim, diferente do habitual, trazendo praticamente como se fosse, vamos dizer assim, aqui está, vamos lá, como se fosse um Netflix do movimento humano e da saúde. Se a gente parar aqui para pensar, então já é uma proposta bem diferenciada do habitual que a gente vê por aí, que são plataformas vendendo cursos livres, a PhysiWork também vende, mas aqui a gente já vê uma comunidade fechada de assinantes VIP. Então, Educação, Saúde e Movimento, excelência e desenvolvimento, mais de 1.200 aulas entre cursos e e-books. Então, é praticamente, como a gente falou antes, é o Netflix do movimento humano, uma proposta muito boa, com valor extremamente baixo e acessível, por apenas 418 à vista ou 12 de 41,80. Então, realmente, se entregar tudo isso que está falando aqui, a gente está falando aí de um grande produto, de uma oportunidade única para os seus profissionais. Mas vamos ver, a gente não vai olhar esse vídeo aqui, provavelmente vai ser um vídeo longo e que a gente vai perder muito tempo, que a gente pode destrinchar a plataforma. Vários cursos aqui, que eu já trago com muito... Essa aqui é a página do curso, tá, gente? Então, é PhysiWorkRS.br, cursos online PhysiWork Academy. Destaques lançamentos, vários cursos legais, bandagem funcional, mega aplicável em qualquer ambiente, curso de formação em match pilates, treinamento COVID, nutrição esportiva. Então, a gente vê que eles têm uma pegada aqui muito multiprofissional. A gente pode, como a proposta inicial é Movimento Humano e Saúde, a gente vê aqui cursos na área da fisioterapia, treinamento, lesões, nutrição, dermatologia, aqui cosméticos, áreas de fundamentos do movimento como biomecânica, eletro, mais de 30 produtos educacionais. Então, pelo que eu entendi, você já tem um acesso inicial a este conteúdo todo. Então, você vai fazer a sua assinatura, já vai ter vários cursos para acessar, e também eles vão se renovando a cada semana, a cada mês, e isso a gente vai descobrir melhor depois. Muitos outros cursos aqui, todos com certificado, que é uma coisa que o estudante profissional precisa muito, principalmente em hora de prova de títulos, ou em processos seletivos, mas o que importa mesmo é o conteúdo, né, gente? Então, aqui, você nunca viu nada igual, upgrade o currículo, tenha sempre em mãos, então, acredito que possa ser visto em diversas plataformas, a gente vê aqui aulas que parecem serem gravadas em alta qualidade, bastante aula prática, vamos destrinchar um pouquinho melhor. Muitos, muitos contos exclusivos, compromisso, nas materiais, ação perfeita, excelente, certificadinha aqui para a galera, dá para a gente assistir no celular e aonde for. Beleza, então, já vimos aqui a página do curso, quem interessar, clica lá, ou comenta no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo também, e vamos, então, ao Physiwork Academy. Então, eu entrei aqui já no Physiwork Academy, esse é um acesso que foi me concedido pelo grupo Physiwork para que eu possa fazer esse review, e se você tem alguma sugestão de review de um curso, de alguma outra instituição, de alguma outra pessoa, manda um contato para mim, eu entro em contato com a pessoa, peço uma liberação para o curso, e se ela não me der, eu compro o curso e a gente faz o review, para você, quando for comprar, não ser pego de surpresa. Então, a gente vê aqui um ambiente da Member Kit, que é muito utilizado em diversas comunidades de grandes profissionais da saúde, grandes empresas utilizam a Member Kit, hoje eu acredito que é a principal plataforma que os produtores utilizam para colocar os seus cursos. Então, a gente tem aqui uma parte inicial, onde a gente consegue ter praticamente um início, onde tem o Physiwork, provavelmente deve ter aqui, seja bem-vindo, então tem um vídeo de apresentação, mais algumas informações aqui, nada que nos interesse ainda, interessa para você que vai comprar o curso aí, mas vamos lá, acabei saindo aqui, voltando. Calendário de liberação, muito legal, então aqui tem todas as liberações, praticamente dois cursos novos por mês, dentro da plataforma, e já tem um calendário aqui todo do ano de 2022, isso é muito legal, gente. Praticamente, acho que todos os cursos que eles lançarem, devem entrando assim, a um longo período. Você já entra aqui, tem lançamentos, formação em powerlifting, treinamento de força, avaliação nutricional, e workshop de reabilitação e treinamento de nutrição elástica. Então, a gente vê aqui, essa pegada multiprofissional muito forte, então já com o curso de powerlifting, materialzinho de apoio, e-book, e dois slides, deve ser os slides que o pessoal usa no curso, né? Vamos ver aqui um pouquinho, então, da qualidade das aulas aqui. Vinheta, né, padrão, gente? Isso aí, das partes. Muito legal aqui, gente, que a gente consegue escrever um comentário, assim, ó, aula top. Ah, gostei muito, não gostei. Então, muito legal, e provavelmente, nesses comentários, ó, você pode avaliar o conteúdo aqui, ó, ruim, médio, mais ou menos, bom ou muito bom, para justamente dar um feedback para o pessoal aqui da plataforma, mas aqui nos comentários deve ser muito bacana, caso você tenha alguma dúvida sobre um determinado tema. Nossa! Qualidade excelente do vídeo, e a gente pode colocar aqui uma qualidade melhor ainda, nossa, tem a opção em HD, gente, olha que top esse curso. Então, dificilmente a gente encontra cursos em HD com esta qualidade, gente, olha as cores, olha o profissional. Aqui a gente está vendo uma questão mais de layout, gente. mas aqui, quem não conhece, esse Eduardo Kran, é uma das referências mundiais de powerlifting, ele é vice-campeão mundial, alguns anos atrás, ele é gaúcho, e ele é um cara que é um professor nato. Então, aqui a gente tem toda uma parte de biomecânica, aspectos biomecânicos, vamos ver uma disciplininha mais teórica aqui, né? Aqui é supininho, supininho, quem não gosta de fazer um supininho? Powerlifting, o que é powerlifting, gente? São três movimentos básicos, levantamento de terra, agachamento e supino, puramente treinamento de força. Novamente, qualidade do vídeo muito top, minha gente. Muito, muito, muito bom a qualidade dos detalhes. Vamos pegar aqui uma execução do movimento aqui, porque a gente só está pulando. Acho que ele está dando mais uma... Aí, ó. Muito boa a qualidade do vídeo, a qualidade de filmagem, o local, filmado realmente em uma academia, em um local de trabalho. Sensacional. Vamos para outro curso aqui, né? A gente fica o tempo inteiro aqui no curso de powerlifting, mas aqui a gente já vê essa pegada multiprofissional muito forte, um curso de powerlifting, um curso de avaliação nutricional também, que deve ser top. A gente pode entrar aqui para dar uma... uma conferida nesse... Olha só a qualidade. Essa qualidade dos vídeos está me deixando louco, gente. Olha que top. Muito, muito, muito bem. Show de bola. Esse é um dos cursos que eu tenho muita vontade de fazer, curso top de avaliação nutricional. E vamos seguir aqui, então. A gente tem... Ah, olha só que legal. Então, essa comunidade, esse Netflix do movimento humano, ele está dividido por segmento. Então, olha aqui, ó. Nesse primeiro segmento, a gente tem cursos sobre reabilitação e treinamento, formação avançada em ombro, liberação neofacial, formação em metipilates, reabilitação funcional, reabilitação pulmonar, lesões da coluna, lesões da corrida, lesões do joelho, prótese de quadril, treinamento pós-covid-19. Meu Deus, sério, tem muita coisa. E, realmente, é um carro-chefe para o profissional que fizer essa inscrição, que for fazer parte dessa comunidade. Ele tem tudo. Tem tudo para praticar. Especialidades, bandagem funcional, lesões no futsal e no futebol, disfunções ATM, curso de estética facial e corporal, eletroterapia, laser e prática baseada em evidências, né? Fundamentos do movimento, para mim, o que é indispensável, neuroanatomia, movimento humano, neurofisiologia, biomecânica e fisiologia do exercício. Top demais. Populações especiais e dor. Muito, muito interessante esse tópico aqui. Neurociências da dor, atualizações em dor crônica, avaliação e tratamento das doenças neurológicas, curso de neurociência em pediatria, curso de mobilização precoce em terapia. Esse aqui já é um pouquinho mais fora, mas entendi. Fisioterapia e geretologia e mais um conteúdo multidisciplinar aqui. Distúrbios do sono, hoje, que é muito importante. Nutrição esportiva, psicologia esportiva, nutrição e cirurgia bariátrica, gente. Que legal. Fora aqui, vários workshops. Olha aqui a minha rostinha bonita aqui. Workshops, eventos e muito conteúdo extra. Aqui, acredito que são aulas extras, aulas menores, mais encontros com convidados e muitos, muitos, muitos e-books. Realmente, é uma plataforma muito, muito top. Das que eu conheço com certeza, gente, sem sombra de dúvidas. E olha que eu já participei aí de muitas comunidades e nunca vi uma comunidade tão completa com tantos cursos, com tanto conteúdo de qualidade, tanto na gravação, quanto na seleção dos profissionais. Aqui do lado, tem uma aba onde você encontra todos os seus certificados. Todos os seus certificados vão estar nessa abinha aqui do lado. Olha só. Você consegue, então, ter um contato direto com os professores, com os profissionais que estão trabalhando dentro dos cursos, um contato direto para tirar dúvidas. Gente, realmente, é um canal, é um programa de qualificação profissional que eu nunca tinha visto nada igual. Se você gostou desse conteúdo que a gente apresentou hoje, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de clicar no link e deixar sugestões de outros cursos que nas próximas semanas a gente vai aqui trazer um review desses cursos, dessas plataformas, enfim, do que for. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, escreve para nós. Um grande abraço e fui! Tchau! Tchau!